Fechou 2008 na versão Allure, com motor 1.6 aspirado, flex 16 válvulas e câmbio automático de 6 machas. Essa é a versão focada no público PCD, custando R$ 70.000 na tabela, podendo ser adquirida por R$ 51.000 com os descontos destinados ao público PCD. Estamos falando do modelo 2019 e 2020, já com a reestilização. O motor desenvolve 118 cv no álcool e 115 cv na gasolina, aos 5.750 giros e de 6,1 kg de torque, tanto no álcool quanto na gasolina, aos 4.750 giros. Tem velocidade máxima anunciada de 186 km por hora e 0 a 100 em 12,4 segundos. Consumo com gasolina de 10,7 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Já com o álcool ele faz 7,5 km por litro na cidade e 9,2 km por litro na estrada. O torque de combustível tem uma boa capacidade de 55 litros, o que dá esse Peugeot uma boa autonomia. Ele mede 4,16 m de comprimento, 1,74 m de largura, 1,58 m de altura e 2,54 m de entre-eixos. Freios a disco nas 4 rodas. As rodas são de ferro com calotas, rodas de aro 16, com pneus na medida 205-60 R16. E ele vem de série com freios ABS, airbags frontais e laterais, ponto positivo na segurança vem com 4 airbags de série, também traz cintos de 3 pontos e encostos de cabeça para todos os ocupantes, faróis com refletores duplos, luz traseira de neblina, repetidores laterais da luz de direção, ou seja, piscas nos espelhos, luz e condução diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema isofix para cadeira infantil, ar-condicionado tipo uma zona, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura e em profundidade, controle automático de velocidade e limitador de velocidade, controle elétrico dos 4 vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, comando interno para abertura do porta-malas, luz no porta-malas, alça de segurança no teto, porta-luvas climatizado, rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giros, termômetro da água do motor e indicador de temperatura externa. Com certeza é um dos PCDs mais equipados da categoria. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.